Aqui quem fala é Maria Caetana, diretamente da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde acontece o terceiro maior carnaval do nosso país. Estou aqui hoje representando a história de São Bonitos da Ilha do Marduque, mas também todas as agremiações da nossa cidade. Eu só quero botar o meu bloco na rua, então fiquem ligadinhos nos canais da Revista Feras, porque pra nós, que somos apaixonados por carnaval, tá vindo coisa boa por aí. Grande beijo!